Vai pelo moleque, o que que vocês querem ver? Essa é a batalha dos prazeres, se não vai pelo moleque, o que que vocês querem ver? Mata ele! Tu falou até de sorte, mas aqui eu tô com Deus Eu não tô na Nova Holanda, mas aqui eu tô com os meus Então ferrou menor, não adianta, você até tenta Mas olha só aqui, no mínimo, ausenta Ei, 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 ei O set não ser ausenta, mas você que cai Você logo com essas pernas, parecendo o Mordecai Mas procuro nessa base, meu mano Eu não vim pra falar, eu só chego aqui gastando Parecendo o Mordecai, você é o hippie Tá vendo o parceiro, que você virou hippie Tá vendo o parceiro, não chama ninguém Tá vendo o parceiro, que tu parece neném Parece neném, vai até crescer Vai evoluir também, vai desenvolver Dependente mano do que você vai dizer Hoje Pedrinho aqui dentro de casa vai perder Aí, aí Aí Pedrinho, foi até bom batalhar com você pra ver quem é bom Porque aqui tem dois MC ruim Enfim, isso eu nem posso comentar Que hora que vocês dois vão argumentar Eu já tô argumentando Mas tá ligado de uma má forma Tá interpretando Só pra tu entender, eu sou verdadeiro Tu vai me ganhar quando você cortar o cabelo É que eu te quebro na ideia, você não é juiz Quem decide é a plateia Na moral parceiro, eu cheguei, foi na final Não me desmereça mano, rime bem até o final A plateia só escolhe Quem decide é você, se vai rimar bem ou não Aqui você só deu papo de vacilão Por isso que na roda conhecido como ramelão Você falou de escolher, eu tá vendo Mas tua mente tá presa dentro da boira Porque é meu mano, eu não escolhi ser o escolhido Mas na verdade sim, eu escolhi ser a escolha Mas eu duvido, eu tá vendo, você foi a morte do que outro cara Tá vendo parceiro, é se ligar Hoje o Pedri, ele vai te ganhar Vai ganhar, só que na verdade mano, pode ser experiência Independente disso, meu parceiro, de qualquer localidade O que vale sempre vai ser a experiência Experiência, até que vocês aqui tão tendo Tão batendo com menor e tão se rebatendo Eu não tô entendendo Vocês aí, já viraram meu freguês Não virei, eu sou freguês Porque que eu tô ligado, o freguês é na padaria Que eu te explico agora Sabe que eu tô tranquilo, o freguês é na padaria Que eu tô na fila do palco Incrível Marulho pra final família Esse cara é sinistro Ó os MCs, muito cuidado com as palavras Certo, já dizia THC, tá ligado? Muito cuidado com as palavras Certo Certo? Não pode faltar o certo O errado pode Mas foco nos trabalhos Família E fotografa, me ajuda aqui Ó meu lado esquerdo Eu tenho meu mano Michael Douglas E tenho meu mano Pedrinho Ó meu lado direito Eu tenho meu mano Sete E tenho meu mano Digão Só que eu preferi o freestyle do Sete Do Digão levantar a mão e põe o barulho É isso Só que eu preferi o freestyle do Michael Douglas e do Pedrinho Levanta a mão e põe o barulho Sete e Digão Michael Douglas e Pedrinho Michael Douglas e Pedrinho Solta Calma, calma, calma Eu vou te deixar cair Se eu pegar isso, vai cair Ah, mas tá foda Tatuagem Vai cair Vai cair Quero matar o velho então Não Vai me cair Ó, ó, ó É isso, resolvido Calma aí Tá perdendo Tem, tem, tem Tem, tem, tem É isso, resolvido Relativamente ao jogo Rima Oi Oi, tudo bem? Hip Hop Hip Hop Hip Hop, Hop Shop Aí ó, Hop Shop Pissões de qual que você vai escolher Vai escrever ou vai rimar? Vai rimar ou vai escrever Duas opções de qual que você vai escolher Vai escrever ou vai rimar? Vai rimar ou vai escrever? Ei, ei, ei Tava falando, ó, até que rima a cabela Mas tá ligado, eu falo, eu vou no mato Até se sequela Só fato, entendeu, mano, ó, que não repite Eu posso rimar sem pinte, mas o MC é nada assim Aí, olha, quem é o botão? Olha que virou, hoje o macreão Tá vendo o parceiro? Olha o escubidu, olha aqui O salsinho que tá vindo escubidu Nossa Aí cê pode dizer, meu mano, que a rima é certa E o salsicha aqui, o cara O louro e a velma Então fica tranquilão Agora, meu amor, não vai passar assombração Isso que é osso Só fica até no desenho Por isso que não tem empenho E aqui a rima é lerda É por isso que até a família do rap Me dizenda Me chamou de magrelão Mas trocou, não vou chorar assim Eu acho que você tem a cabeça de cachorro Porque se foi, Magralim Abre Abre Que coisa é meu amigo, olha É melhor você chegar Olha que é O aciondão Felipe, o aciondão José Já vem com o parceiro Vem adiantar Já vem com o parceiro Que não vai começar a chorar Para com esse papo de retardado Você falou que o rap me dizia Eu represento os adotados Tá ligado, mano? Essa é uma dozão independente Meu parceiro, eu faço a minha composição E o bagulho é doido Aqui fica mais quente Por que se foi, meu mano? Palito de dente Aí, riu, é de doente Fico perguntando Aí, ninguém te escolheu até hoje, meu mano? Aí, meu mano, isso é algo E eu sou um palito de dente Que esse cabelo é um fósforo Aí, meu mano, tranquilo, não O arranco tá medulo Que esses cabelo tá fora igual maluco Igual maluco, a gente é uma conversa E depois agora vamos ser muito barata Com ver que tá vindo o parceiro E não adianta Tá vindo o parceiro Que depois parece a anta Pode parecer a anta Que o mundo nesse baile tá ligado, mano? Aleatório é teu freestyle Dependente, mano, do momento Acho que sua música tá perdida aí Foi ao longo do tempo Aleatório sim Porque ele tem entes para produzir Você não tem Por isso fica o inerte Olha só O babulho é doido Ninguém se mete Falou que lá Não tem em mente Esse é o progê Eu vi aqui a criança É mais do que você Ai, meu mano, nós tá ligando O arco no caminho Levanta a mão pro alto Só quem gosta do pedrinho Todo mundo vai ter de mim Vem de você Tá vendo o parceiro Que hoje tu vai perder A vida do parceiro Tomou, tomou E aí Ai Tá ligado Você é queim vocalista do Katinguilê Tá ligado, mano Vamos dar uma garçalha Independente de mim parceiro Que eu sei que nessa parada Os cara vem sempre produzido Bota até escrito No ouvido Aí, amigo Tá na mente Tu sabe que a rima de vocês É de delinquente Um Brô Brô Toma aí tat Familiar Só uma dupla vence Tá ligado? Então Família Focus nos trabalhos Ao meu lado esquerdo Eu tenho meu mano Michael Douglas e Pedrinho Ao meu lado direito Eu tenho Seth e Digão Só que preferiu o freestyle Do meu mano Michael Douglas e Pedrinho Levanta a mão e faz barulho É isso Só que preferiu o freestyle do sete do Digão Levanta a mão e faz barulho Sete e Digão Pedrinho E Michael Dove É isso Michael Dove